Eu não tô nem me reconhecendo, já esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo, eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro, sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te ver entrando na minha vida uma ou outra Tô com um status que eu não queria, eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro, o coração tá namorando, status que eu não queria Eu não tô nem me reconhecendo, já esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo, eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro, sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te ver entrando na minha vida uma ou outra Tô com um status que eu não queria, eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro, o coração tá namorando Status que eu não queria, eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro, o coração tá namorando Status que eu não queria, ia Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro, o coração tá namorando Status que eu não queria